Os terroristas ultrapassaram a linha vermelha. Palavras do presidente ucraniano após a descoberta de dois corpos com marcas de tortura perto de Slavyansk. Os dois corpos foram descobertos no sábado, no rio Kobayadonetsk, região que Alexander Turchinov disse estar refém dos terroristas. Entre as vítimas, Vlodimir Rybak, uma autarca do Partido Pro-Ocidental de Iulia Timochevko, e que é também o partido do atual presidente. O vereador de Gorlivka, cuja autarquia está sob controle pró-russo, tinha desaparecido na quinta-feira após ter participado de uma manifestação a favor da unidade da Ucrânia. O governo de Kiev anunciou agora o reforço da operação antiterrorista que visa desmantelar os grupos pró-russos. A operação antiterrorista continua. Os representantes da lei estão a trabalhar no desmantelamento de grupos de gangsters em Kramatorsk, Slavyansk e outras cidades da região de Donetsk e de Luhansk. O governo de Kiev e os seus aliados ocidentais acusam o Moscovo de usar agentes infiltrados para fomentar a crise no leste da Ucrânia, acusações que Moscovo desmente. O governo de Kiev no leste é muitoARD. Transcrição e Legendas Pedro Negri